Dia 13, estávamos na premiação no Mercado Erótico. Foi uma cerimônia de gala lindíssima, maior voluptas, com a Spice e a Modas Hot brilhando ali logo na entrada. Foi uma honra ter sido convidada pela Paula Guiar para abrir o envelope de melhor conteúdo de 2022. Eu realmente estava muito feliz. Por favor, um destaque na Amy White e na D do BBB. Que looks são esses? E olha o casal leque aí, gente. Meu cadrezal. Fala se não estou arrasando nesse look Modas Hot by Camila. Hoje a gordinha está arrasando, gente. Olha isso. Aproveitei para dar aquele abraço e beijo na Lofrodite, minha amiga maravilhosa. Já encontrei outro amigo querido também, o Heitor Werneck. Estava, vamos combinar, sensacional nessa maquiagem. Luz na passarela que lá vem ela. Olha o balanço da roupa da gata. Estava eu lá ao lado de pessoas incríveis, num prêmio tão importante para prestigiar pessoas que realmente se dedicaram durante um ano inteiro para trazer o melhor produto, o melhor conteúdo, o melhor atendimento. E realmente era uma honra poder fazer parte de tudo isso. Encontro de milhões das minhas fadas madrinhas. Mayumi Sata e Krishna, posso com isso? Eu estava muito feliz de fazer parte de tudo isso, mas estava além. Ver a liberdade, a diversidade de corpos, de sexualidade, de talento, de gênero. Ver tantas pessoas importantes sendo enaltecidas realmente traz um conforto muito grande no nosso coração. Não tenho palavras para descrever a introdução. Sério, a introdução do prêmio foi realmente uma obra de arte à parte. Olha o Mahmoud aí, gente, que lindo. Beijo, meu gato. E aí chegou o meu momento, né? O melhor conteúdo digital, vagina sem neura. Já segue essa maravilhosa arroba vagina sem neura. Ela traz um conteúdo muito informativo e muito importante para a saúde da mulher. Muitas personalidades, muitas categorias. É muito bacana ver as pessoas felizes por terem tido o seu trabalho valorizado. E, gente, teve muito show, muita apresentação. Foi muito legal. Realmente foi uma noite incrível. A Amy White é simplesmente uma musa, gente. Vou falar. Cantou, apresentou. Eu nem sei explicar o que foi aquele furacão em cima do palco. Onde ganhou outro, gente? Esse homem é uma potência. A Paula Guiara é maravilhosa. E eu quero fazer um adendo, um parabéns. A Camila Gentili, minha amiga, que está sempre enaltecendo o meio liberal com muito respeito. A gente precisa valorizar essas pessoas tão influentes que respeitam tanto o nosso lifestyle. Camila, a exclusiva sexo só é essa potência graças a você. Você é incrível. Deixo agradecimento também ao casal Tessarioli. Porque se o prêmio agradeceu, a gente agradece em dobro. Gratidão eterna também é a Spice. É o meu amigo Fábio Leandro, que foi o primeiro a acreditar em mim. Valorizem as pessoas que te enaltecem. É isso. Um brinde, Spice. Valeu. Obrigado. Obrigado.